É só me recompor, mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar, mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção, eu vou Um cego sem radar, voando a procura Quem sabe o indício teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser, eu sei Que amargo é o mundo sem você Você me entorpeceu e desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu, meu sol escureceu Vou ficando sem ar, esperando você voltar O mundo me esqueceu, meu sol escureceu e desapareceu Eu vou ficando sem ar, esperando você Eu vou ficando sem ar, esperando você